O senhor sabe quando aconteceu a primeira manifestação de coronavírus no mundo? Eu sei que faz, fazem alguns anos, não foi esse ano. A data, a data. Não, data eu não tenho, sei que não foi esse ano, o ano passado. Então, senhor, eu vou começar a explicar o senhor para você ficar mais preparado para esse tema. A primeira manifestação de covid no mundo foi em 1964, coronavírus comum, que deu, dá uma manifestação leve, quase assintomática, em crianças e outras pessoas, primeiro caso. Segundo, eu queria perguntar ao senhor, quantas formas, quantas formas de coronavírus tem que causa a doença infectocontagiosa? O senhor sabe quantos tem? Doutor, eu não sou especialista, eu não sou médico, eu quando coloquei as perguntas ontem, são perguntas sobre a gestão, sobre a pandemia, falamos sobre, são tantas coisas que vão além do conhecimento público. O senhor não conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença. Não pedi certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria, porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença. Então, o senhor não sabe, nem que, o senhor sabe qual é o grupo que pertence o covid-19, o novo coronavírus? Doutor, vou repetir, eu não vou nem colocar a resposta assim, dessa forma, só para não agredir a área médica. Não, mas o senhor tinha que saber, tinha que saber.